Do Gonzaga Patriota, PSB Pernambuco. Senhor presidente, lá no meu sertão, quando não é 8, é 80. Tem 4 anos que não chovia e antes de ontem, e ontem chegou a chover até 100 milímetros. 100 milímetros lá no sertão pernambucano, o mundo se acaba. Eu recebi hoje pedido de vários prefeitos do Araripe, do São Francisco, do Pajéu. Eu falo um discurso aí dizendo que choveu demais aqui. Eu digo, encheu o açude, nem o fundo do açude deixeu. Mas eu estou registrando, a gente tem a alegria de que possa vir outra chuva. E registrar aqui, senhor presidente, o nosso compromisso de derrubar hoje os vetos do projeto da emancipação e dos motoristas. Isso aí já é um acordo que houve aqui. Eu acredito que a ministra Ideli tenha liberado os deputados da sua base para que a gente possa derrubar aqui hoje esses vetos pela importância deles. Tem pessoas de todo o Brasil aqui, principalmente a derrubada dos vetos de emancipação dos municípios. Obrigado. 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 Obrigado.